Tinha a coragem, a calma de um rei Os mais ferozes mais inventou Seus inimigos não puderam ver Segredos da sua força contra a noite Seus olhos riam além do amanhecer Suas palavras transformavam leis Todos queriam ser como ele foi Ninguém sabia que era infeliz Queria saber o que faltava então Não queria viver com essa dor no coração Pois até um rei despeja lágrimas por não ter o seu grande amor Queria saber se é bom ou ruim Ter uma flor tão linda assim Com o mar do céu e o brilho do mar E olhos de mel pra iluminar Se ajoelhou como um servo pela primeira vez Dizendo já sofrer demais Saber sobre os céus e a floresta Não lhe fui em vão Sem eles não teria paz Pra acreditar Queria saber se é bom ou ruim Ter uma flor tão linda assim Reggae roll da Evelyn 5 Aqui na tela do programa Agora bacana Obrigado Evelyn Obrigado a todos pela presença aqui no Agora Programa da Comunidade Gostou do som que a gente trouxe pra você presidente? Muito bom rapaz Gostei da banda Chamar eles pra vir aqui no programa Exatamente O que tem amanhã no Fala Presidente? Amanhã teremos vários quadros Tem um especial Ontem eu estive no show do Fábio Júnior O pessoal sabe que o Fábio Júnior casou sete vezes Continua solteiro Ou seja Tem um problema de relacionamento E então eu levei o conselheiro amoroso Para dar uns conselhos a Fábio Júnior Fábio Júnior acatou E amanhã você vai conferir tudo no programa Beleza O que mais tem? Tem o líder comunitário Rapaz Eu estava aqui nos bastidores do seu programa no sábado Sim E acompanhei que ele chegou com uma pastinha Com uma série de coisas Não deu tempo de mostrar ali as propostas Mas depois ele falou comigo E queria falar sobre essas propostas Eu disse rapaz interessante Tinha umas propostas interessantes ali Ele vai participar também? Sim Todo sábado ele vem aqui Mas nunca consegue resolver nada Porque não dá tempo O programa está sempre estourado com muita coisa Mas assim A esperança é a última que morre né Então ele continua vindo Todo sábado tentando resolver O que é a vida dos líderes comunitários né E vai continuar vindo né Exatamente E vai continuar se enfrentando Aquele estado de espera Aquele estado de cadeira Mas vai resolver Um dia resolve É mesmo E na transformação lá? Bom Tendo a transformação presidencial essa semana Maral Em homenagem ao dia dos pais Nós temos um homem Sorteamos um homem E ficou sensacional O cara cortou o cabelo Ele era cabeludão É um mototáxi Ganhou sapato roupa Dente novo Ganhou desodorante Importante Para o mototáxi Eu acho legal Que a última vocês encontraram Lá no Cacau Pereira Aproveitar e agradecer a audiência De todo o Cacau Pereira Assistindo a gente Amanhã tem fala Presidente pessoal Tá ligado lá E aí dia e quarenta ao vivo Rede social Encontrou onde? Rede social Instagram Arroba Carlos Porta Porta com dois três Foi lá e É galera vai lá no nosso Instagram Participa A gente faz um sorteio E aí o sorteado Entra na transformação E muda mesmo O pessoal tava me perguntando Rapaz o que o presidente vai fazer Com aquele porrete Esse aqui é o bastão da justiça Porrete da justiça Se a gente precisar Que você bata aqui no lombo De uns caboclo Que tão fazendo umas coisinhas Aqui errado Dá pra bater Pra fazer justiça Dá pra fazer aquele carinho Fazer justiça Dá pra fazer aquele carinho Fazemos É Justiça fazemos Tá precisando Resolver aquele problema lá Do chuveirão O chuveirão tá ok Resolver já Mas se tiver problema O bastão da justiça Do presidente Tá aqui Tá na mão aqui rapaz Presidente reforça o convite Pra quem tá em casa Acompanhando agora Todo mundo convidado Amanhã Ali na câmera do Gato Júnior Amanhã Meio dia e quarenta Ao vivo Teremos o almoço presidencial Da semana passada Sorteamos uma pessoa Levar um cara pra comer Uma banda de tambaqui assado Vai exibir amanhã E amanhã também tem Mais um sorteio Todo sábado Vamos levar alguém pra comer No bom sentido Almoço Vou me falar uma coisa Aproveite E passe aqui Na parada de ônibus Do Bolevar Próximo ao cemitério São João Batista O pessoal fica reunido lá Aguardando a sua passagem Ao fim do programa Pra ir almoçar lá na peixaria Claro Então passe essa gentileza Leve todo mundo Pode deixar E só pra encerrar Teremos também o quadro Saindo da rotina Essa semana passada Fomos Paramos no ponto de ônibus Ali na Djalma E levamos um gordinho lá Que tava suando Levamos ele pra andar de lancha Ele é chapeiro Ia trabalhar Liguei pro chefe dele Autorizou Foi tomar banho Passeou de lancha com a gente Tomou banho no Rio Tomou refrigerante Rapaz Foi uma felicidade Da vida dele Valeu Todo mundo convidar Pra amanhã Fala presidente Fala Marcia Lasmar Fala Mara Augusto Tô aqui com a Evelyn Do Evelyn 5 Que hoje esteve aqui O programa inteiro Alegrando aqui a gente Vamos tocar agora a música Autoral Deixa estar né Isso Passa rapidinho A agenda de shows Como é que tá a programação Aí desse fim de semana Pois é Pra esse fim de semana Estamos só gravando Estamos gravando um clipe né Vamos gravar Estamos trabalhando nisso Manda pedir aqui pra comentar Estamos trabalhando nisso E dia 29 no Elvis The Beat Elvis Public Lá na Bola do Eldorado Tá bem cheia essa agenda né Evelyn Qual é o telefone rapidinho Pra contato Você tá vendo aí na tela Mas na voz da cantora É melhor né 993550242 Show de bola Vai tocar agora a música autoral Deixa estar E hoje ainda tem semanas premiadas Não sai daí não hein Será que o ganhador chegou Todo acumulado Vamos lá hein Daqui a pouco a gente vai saber Evelyn só na caixa Ou no violão Tudo fica mais bonito assim Mesmo sem saber porquê A nossa vida está fora do lugar Os anos vão passando E tudo fica mais difícil de alcançar E quando eu pensei em desistir Com tudo que está por mim Há horas que eu quero gritar E talvez assim você lembre de mim E talvez assim você lembre de mim Eu espero que diga que sim Eu espero que diga que sim Eu espero que diga que sim Ansiosa pelo anoitecer Pra eu velar Teus sonhos mais secretos Teus sonhos mais secretos E a vontade de te amar Aumentam mais que a força de um martelo E quando eu pensei em desistir E quando eu pensei em resistir As carinhas que faz pra mim Mal posso ver você chegar E mudar meu dia Penso em estar em outro lugar Tudo fica mais bonito assim Deixe estar no seu devido lugar E talvez assim você lembre de mim Espero que diga que sim Não, não, não Não, não, não